Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Redação Regional aqui na sua Santa Cecília TV. Hoje é sexta-feira e a gente recebe no programa o cantor Romão Andrade. Romão, seja bem-vindo ao Redação Regional. Olá, boa tarde. Romão, para começar, eu gostaria de saber como é que a música entrou na sua vida. Bom, eu sempre escutei desde pequeno. Meu pai é boêmio, cantava por aí tudo. E eu fui adquirindo esse gosto através de alguns amigos que eu via tocando. E aí eu fui me interessando por isso e aí comprei um violão e daí por diante foi amor à primeira vista. Aí não parou mais? Não. Graças a Deus, não. Isso é bom, né? E quais são as suas influências musicais? Ah, eu gosto muito de Elvis Presley, Credence. Eu também sou guitarrista, então eu curto bastante Jason Triani, Steve Vai. Na verdade, Beatles é um monte de coisas. Não dá para dizer assim exatamente quais, né? Porque são muitas, mas basicamente são essas. E você vai pegando um pouquinho desses artistas e incorporando no seu estilo? Isso. Basicamente eu pego... quando eu toco as músicas, sempre você pega algo de um deles, né? Um jeito, um... como é que posso dizer? Alguma coisa assim especial, né? Um detalhe? É, você acaba acostumando com o estilo de cada um deles e você acaba jogando na sua música quando você está tocando. Legal, bacana. Hoje você tem uma banda, né? Isso. Mas também tem um trabalho de carreira solo, é isso? Isso. Tem um trabalho paralelo, onde eu faço violão e voz. Nesse trabalho eu faço vários estilos. Então, é rock nacional, internacional, sertanejo universitário. Já com a banda eu faço só rock nacional e internacional. É bem eclético, né? Tem para todos os gostos. Exatamente. Porque às vezes você vai fazer... você vai tocar num local e as pessoas querem algo mais simples, assim, mais, digamos assim, que não tenha tantos equipamentos. E às vezes o local não comporta também. Aí você vai, eu vou com o violão e a gente faz algo mais simples. E quando é uma festa maior e a pessoa quer a banda, daí a gente leva a banda. É para agradar todos os públicos, né? Qual que é o nome da banda, Romão? A banda chama-se Pentacapta. Pentacapta? Por que esse nome? Porque são cinco cabeças. Ah, é? Simples. Ah, legal. Você faz cover de cantores, né? Tem alguns na sua preferência? Quem são os seus preferidos? É, eu me identifico muito com Elvis, por causa que a minha voz é um pouco grave, então fica bem bacana. Pelo menos é o que as pessoas dizem, né? Mas eu canto várias coisas, então, Credence, Jerry Lewis e por aí vai. Romão, então daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista e você vai cantar para a gente no Redação Regional, combinado? Combinado, com certeza. Chegou a hora da Ione Furucal com os destaques de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Romão. Boa tarde. A Praia do Tombo, em Guarujá, manteve a bandeira azul pelo quarto ano consecutivo. É considerada a mais alta certificação de qualidade que uma praia pode receber no mundo. Para receber o título, uma fundação dinamarquesa, responsável pela avaliação, verifica cerca de 30 itens. Mais detalhes sobre o assunto você confere no santaportal.com.br. Foi lançado ontem em Santos o projeto Destinação Criança. O objetivo é estimular doações de pessoas físicas ou empresas para ajudar instituições da cidade. Segundo a Receita Federal, no ano passado, 176 mil reais foram doados pelos contribuintes em Santos. Mas o programa poderia ter recebido 29 milhões de reais se todos os que pagaram o imposto de renda tivessem participado. Inclusive, essa é a preocupação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Nos últimos anos, o número de contribuintes tem caído. Existe uma preocupação muito grande do nosso Conselho, porque a gente percebeu que, apesar de alguns contribuintes, pessoas físicas, terem aumentado na quantidade, mas o valor arrecadado tem diminuído. Pessoas jurídicas têm diminuído realmente. São poucas as empresas que fazem a sua destinação. Então, a gente quer aproveitar todos esses momentos para divulgar, sensibilizar o máximo de pessoas, para que a gente possa aumentar essa arrecadação e favorecer mais entidades e mais crianças. Pessoas físicas podem contribuir com até 6% do imposto de renda devido ao longo do ano. Para empresas, o limite é de 1%. O doador não perde nada, porque o valor é restituído na declaração. Esse valor é centralizado numa conta, é uma conta ligada ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. E o Conselho cadastra os projetos, então, que se habilitam a receber esses recursos. Então, o controle dessa verba, ela é uma verba carimbada, ela só pode ser utilizada para aplicação em projetos que atendam crianças e adolescentes. Mais informações no santaportal.com.br. Existem mais ou menos 60 instituições cadastradas no CMDCA que fazem atendimento a crianças e adolescentes. Então, todas elas se revezam ao longo dos anos com seus projetos e a gente beneficia. Só que se a gente tivesse mais dinheiro em caixa do contribuinte, mais instituições a gente poderia beneficiar, mais crianças a gente poderia atender. É muito importante a sua colaboração. Romão, explica para a gente como é a batalha para se firmar no cenário musical. É bem difícil porque existem muitas concorrências. Mas o importante é não desistir, é correr atrás, dia após dia, tentar inovar, tentar diferenciar o seu repertório. E é isso. Está preparado para tudo sempre. É, exatamente. A gente tenta sempre diferenciar com outras coisas, né? Por exemplo, eu, no caso, antigamente eu tocava só um estilo. Hoje eu tento fazer vários porque você abre um leque. Então, às vezes a pessoa quer contratar, não quer só um estilo. Ela quer outros e por aí vai. Então, nesse sentido, eu procuro fazer vários estilos. Isso quando eu estou sozinho. Quando eu tocar banda, não. Aí é o estilo da banda, que seria nacionais e internacionais. Sim, e quais são os seus planos para o futuro, para o ano que vem? O ano que vem, a minha ideia é conseguir um espaço maior para São Paulo. Porque já tem alguns contatos feitos lá. E a ideia é projetar para lá. E a agenda para o final de semana, Romão? Então, hoje eu vou estar na Cachaçeria de São Vicente. A partir das 21h30. Sozinho, né? Fazendo meu trabalho solo. Amanhã eu vou estar com a banda Pentacapa no Tears Pub. A partir das 22h30. Sexta-feira que vem, eu vou estar na Cachaçeria de Santos. E sábado que vem, no Tears Pub, com a banda Pentacapa. Legal. Está todo mundo convidado, né? Com certeza. Pode chegar. Romão, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da banda, tem algum site, tem contato? Sim, nós temos... A banda tem o Facebook, né? Que é só digitar lá Pentacapa, já vai aparecer a gente. Eu tenho o meu também, que é Romão Andrade. Lá eu coloco a agenda, tanto do meu trabalho solo, quanto do trabalho da banda. Lá o pessoal pode conferir fotos, tudo? Sim, sim. Lá tem toda a agenda e as fotos que a gente tira conforme a gente vai tocando. E tem o meu telefone de contato, para quem quiser saber mais e contratar para algum tipo de evento, eu faço festa de empresa, casamento, enfim. Que é o 013-988-1740-91. Legal, Romão. A gente agradece a sua presença. Muito sucesso por aí, né? Muito sucesso. Isso aí, muito sucesso. Obrigado. Vamos de música? Vamos lá. O que você vai tocar para a gente? Vou fazer um clássico do Legião, que o pessoal interage bastante quando a gente toca. Qual que é o nome da música? Será. Ok, obrigado, Romão. O Redação Regional vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá. Fique agora com o som de Romão Andrade. Tchau. Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que só é imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros Na nossa própria criação Cheirando notícias inteiras Talvez sumindo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Não destrua o nosso coração Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? O que é tudo em vão? Briga Para que? Para que? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você